Dinha, 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 fazendinha da Zelda Zelda, Zelda, você pode me levar para conhecer o Boi Garantido e Caprichoso? Evita! Como você sabe da festa de Parintins? Foi na escola. A professora Dalila, na aula de música, passou um trabalho sobre os festivais folclóricos. Eu pesquisei sobre o festival de Parintins. Você sabia que vem gente do mundo todo ver e curtir a festa? Sim, é um dos festivais folclóricos mais importantes do mundo. Eu não sei se conseguiremos ir esse ano. Estamos de férias da escola, Zelda, por favor. Tudo bem. Chama todo mundo e vamos curtir o festival. Não vejo a hora de chegar na cidade. Ai, ela deve estar toda enfeitada de azul e vermelho. Que emoção! Essa viagem está sendo linda. Puxa! O encontro das águas! Uau! Olha ali um topo! Que demais! Bem, vamos bater uma selfie com essa igreja linda. Eba! Essas férias foram incríveis! O caprichoso é lindo. O garantido é maravilhoso. Eu torci pelos dois, pois a festa estava muito animada. Não vejo a hora de contar para todos os meus amigos que essa festa tem uma sinhazinha com um guarda-sol que gira, gira. Tem um pajé poderoso. Tem muita gente enfeitada que contam sobre lendas impressionantes. Tão impressionantes quanto aquelas alegorias gigantes. Eu tenho certeza que eles vão querer conhecer de pertinho. Eba! Ai, eu já estou com saudade do boi bumbar. Ei, gente! Alguém quer brincar de boi? Eu sou a Cunha Poranga. Falei primeiro! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!